A mãe do ator Flávio Silvino revelou recentemente como o ator está vivendo. Flávio Silvino sofreu um acidente grave de automóvel no dia 2 de novembro de 1993, quando estava no auge da carreira. Sobre o episódio, Diva Plácido, mãe de Flávio Silvino, já falou sobre. Se não fosse a TV Globo e o Dr. Paulo Niemeyer, não sei o que seria do meu filho. Tenho Deus no céu e Dr. Paulo na terra. Ele não estaria vivo hoje se a equipe do Dr. Paulo não tivesse assumido o caso. Ninguém mais esperava que ele saísse do coma. Foi dado como um milagre. Depois do acidente, Flávio, que também é filho do falecido humorista Paulo Silvino, passou a ser cuidado pelos pais. Hoje, Diva não consegue mais cuidar de Flávio sozinha e recorreu a um home care. O Flávio está a mesma coisa. A rotina dele é fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Ele tem um home care, com técnicos de enfermagem que se revezam. Cuidei dele até onde pude. São 30 anos que ele está nessa. E precisei de ajuda, mas eu dedico minha vida a ele. A última participação de Flávio na TV foi no ano 2000, na novela Laços de Família. Flávio tinha esperanças de voltar a atuar, mas acabou se aposentando e teve que fazer terapia para esquecer a televisão. Ele já está aposentado e nem pensa mais nesse assunto de televisão. Eu quero deixar o Flávio viver a vida dele sem pensar em televisão. O fato de ter se aposentado já é uma situação chata na cabeça dele. A terapia foi uma coisa que fez ele esquecer a TV. Flávio também teve que lidar com o trauma de perder o pai, seu melhor amigo. Ele entrou em depressão e aos poucos viu os amigos mais próximos desaparecendo. No dia a dia, ele conversa muito com os enfermeiros, que são as pessoas que ficam com ele, além de mim. É que chega um ponto que some todo mundo. A melhor amiga dele sumiu. No início, a gente sente. Mas depois a vida segue. Eu entendo.